E em Quari, mudanças no pagamento do auxílio emergencial viraram alvo de investigação, como explica o Arquipo Góes. O Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou um inquérito civil no município de Quari para apurar a regularidade de ampliação do auxílio municipal na cidade. Segundo o MP, houve um aumento no número de famílias beneficiadas de 3 mil para 10 mil, além do aumento do valor de 250 para 300 reais. O MP também vai apurar a regulamentação das formas de seleção das famílias. O objetivo da atuação do Ministério Público é apurar um possível abuso de poder político, o que violaria princípios da administração pública. Foi requisitado da Prefeitura de Quari o envio das informações sobre a quantidade de famílias beneficiadas e quais os critérios para a seleção do programa. A Prefeitura tem 10 dias para responder. De Quari, Arquipo Góes, para o Jornal do Amazonas, segunda edição.